Senhor Presidente, novos pares, membros da galeria, funcionários presentes e a todos que nos assistem e nos ouvem pela TV Câmara. Bom dia. Eu gostaria de hoje estar falando, de alertando aqui ao senhor prefeito do que está acontecendo, aliás, do que já houve um problema, a questão de dois meses atrás, com a falta de água, depois foram feitas várias, sei lá, tentaram se fazer alguma maneira de realmente melhorar a captação de água aqui na cidade. Em consequência disso, nós estamos notando uma série de problemas e esses problemas eu gostaria de estar mostrando aqui agora e pediríamos aqui a técnica que mostrasse a apresentação do PowerPoint, por favor. Essa é aquela barragem que foi feita embaixo da ponte. A água já, eu não sei se foi por uma enxurrada, quando aumentou-se a vazão, a água passou por cima da barragem. E aqui é como está a ponte hoje. Então, o que está do lado esquerdo ali é o que restou da antiga ponte, da antiga mesma ponte que já foi trocado por essa que está atualmente aí. E o pé de engar caiu em função dos barrancamentos que houve ali. Agora, eu gostaria de mostrar umas fotos aqui, para fazer uma comparação. Isso aqui foi tirado no dia 20 de março desse ano. Por favor, a técnica. Olha uma abertura de mais ou menos uns 50 centímetros. Hoje, olha como é que está. Olha a abertura. De um outro ângulo agora, no dia 20. Esse aqui foi no dia 20 de março. E ontem, 7 de maio. Olha como é que está cedendo. A abertura, mais ou menos, de uns 4 metros. É muito grande. Agora, o que eu gostaria de estar falando aqui é o seguinte. Aquela antiga ponte, aliás, a antiga cabeceira da antiga ponte, ela está caindo para o rio. A partir do momento que ela cair, ela vai obstruir aquela passagem que foi feita, porque a obra não foi finalizada, porque você vê que ali foi feito um funilamento, foi, ocorreu um funilamento da água do rio Paraíba, e ela passa com uma velocidade muito grande. e, com isso, está caindo a antiga cabeceira da ponte. Agora, a partir do momento que ela cair realmente, o que vai acontecer? Ela vai estar obstruindo aquela água que está passando hoje. E, logicamente, a água, ela vai assumir um novo percurso. E esse percurso vai ser justamente ali na cabeceira da atual ponte, no caso. e, com isso, haverá novas erosões, no caso, e isso pode comprometer essa ponte. Informo também a todos o seguinte, que o ano passado nós chegamos a pedir para a Prefeitura fazer um, pedir, no caso, uma análise técnica do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, não foi feito. Novamente, nós reiteramos esse pedido ao IPT, ou para a Prefeitura, solicitando essa vistoria. Até agora, nada. Recentemente, nós fizemos um ofício ao CREA solicitando uma avaliação técnica daquela ponte. para falar a verdade, aquela ponte, ela já existe há mais de 50 anos, já existe um certo comprometimento. Agora, com aquela obra que foi feita, eu sei que foi emergencial para tentar se estará um problema, mas está causando outros problemas. Então, fica aqui esse pedido desse vereador, no sentido de que o prefeito tome as devidas providências em relação a essa ponte. Por favor. Um outro assunto que vem aqui hoje é com relação àquele vale-refeição que é dado aos funcionários da Prefeitura. Esse cartão, que é o Bancred, ele tem uma rejeição muito grande por parte dos funcionários e também o que eu noto é o seguinte, que os próprios restaurantes também têm uma certa resistência em relação ao Bancred. Por que disso aí? Justamente, os funcionários estão descontentes por quê? Não são todos os locais que aceitam esse cartão de vale-refeição, no caso. Agora, as empresas também estão insatisfeitas porque a taxa que é cobrada, que é próxima de 6%, é cobrada em toda a operação que é feita. E, além disso, cobra-se uma taxa de quase 50 centavos por operação. Então, o que eles reclamam é justamente que para eles fica muito caro. Então, tem muitas empresas que pararam, eu fui atrás dessas empresas que pararam de operar com o Bancred justamente por causa disso. Então, fica esse pedido desse vereador também ao seu prefeito que realmente tenta rever essa questão desse cartão do Bancred. Então, fica esse pedido novamente desse vereador. Agora, o vereador Arildo acabou de falar agora há pouco, também há um pedido também do pastor Rogério em relação àquele problema que ocorre ali no Dom Pedro, da antiga Dom Pedro, aliás. Aquele retão que existe ali no bairro Garapés, no Bela Vista, 1º de Maio, e que vai também lá para o 22 de Abril. O ano passado nós fizemos um pedido para que colocasse uma iluminação naquela área, naquela rodovia, no caso. Veio uma resposta dizendo que não era a prioridade deles. Nós reiteramos o pedido novamente essa semana, justamente por quê? Aliás, semana passada fiz o pedido, nós reiteramos o pedido e eu estive participando daquela daquele movimento dos moradores na sexta-feira, eles chamaram a TV Record, Vale, estou solicitando, infelizmente não tem a gravação aqui da reportagem, em que os moradores falam da sua insatisfação com relação ao problema que está acontecendo. o problema é o seguinte, muitos acidentes estão ocorrendo lá. Semana passada, para vocês terem uma ideia, foram quatro acidentes. E a própria reportagem entrevistou vários, várias pessoas que são familiares de pessoas que até faleceram lá também e também foram atrás de um senhor, seu João, em que nós estivemos na casa dele, em que a repórter também pergunta como é que foi o acidente. Então, justamente é o seguinte, eu acho que o problema não está somente na questão da velocidade, da iluminação, da falta de obstáculo, da falta de rotatória, mas também eu vejo que os motoristas, tanto de carro, como também os pilotos de motos, eles passam com uma velocidade muito grande. Esse é o grande problema. Mas, o pedido nosso, com relação à iluminação, com relação à rotatória, eu acho que vários vereadores aqui já fizeram o mesmo pedido que eu também, de um obstáculo eletrônico, alguma coisa seria bastante útil. então fica um pedido desse vereador que estará visitando, pedindo aos dirigentes da Rota das Bandeiras que tome alguma providência em relação a isso. Então, nós estamos indo até a Rota das Bandeiras conversar com os dirigentes para tomar essas providências. Então, eu vou parar por aqui porque já o meu tempo já está acabando e volto novamente no horário da liderança.